Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal JB Games Começando com a segunda parte do vídeo Diâmetro 10 Que é muito difícil, cara do céu Tem esse negócio difícil Então bora Hummm Vamos lá Nossa, eu morri aí, man... Ah, ass... Ah, ass... Nossa, velho, perdi na nave. Ah, ass... 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 Quanto fiz? 87... 87 não, foi Douglas... Ah... Ah, velho... Ah... Tá, vai... Ah... 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 R$68,00 Galera, esse foi o vídeo Se você gostou, deixe seu like Se você não gostou, deixe seu like também E eu vou encerrando aqui Porque eu sou muito ruim nesse jogo E... Deixa seu like aí Se inscreva no canal Compartilhe Ah, faz o que você quiser